Fala galera, vou fazer um unboxing, acho que é assim que fala, nunca fiz esse conteúdo aqui no canal, mas é uma ocasião especial, acho que esse é o primeiro PA5 do Brasil, que está chegando aqui, graças a Deus, chegou para a gente, aí vou abrir aqui junto com vocês, e depois vou fazer vídeo das primeiras impressões, de acordo com o meu tempo, que eu vou estar, inclusive eu já vou viajar, não vou nem ter tempo de mexer, mas, o que vale a intenção, vamos lá. O padrão do meu irmão, e parece que não é perdo do que a parte, Bom, na caixa vem Corta-partitura, manual Mesma coisa de sempre Não sei se o manual está traduzido Deixa eu olhar Deixa eu olhar Não, está em italiano Mostra, um janeiro manual Vira rápido Esse aqui está em português Achei da prática Abre de força, já no padrãozinho Brasileiro Bora ver o prédio aqui Bom Eu achei essa material bonita, né De fora, eu estava achando a perna De pé, eu estava vendo É, bonito Gostei desses laterais Gostei do pitch Uns botões Já doam melhorar, né Duzi do PA4 Deixa eu tirar Me treaca de baixo Não, é perig Não, vou tirar essa perig Ou vou Não, vou tirar Cadê? Embaixo, né Não, não é preciso Deixa eu ver a trava A trava é igual do PA4 Deixa eu ver Eu achei que tinha Uma travinha aqui Não tem não Então, é maior, bonito Mas robusta Não é do PA4 É muito grande A gente está em crédito Deixa eu ligar ele Tá bonito Seis saídas, né VLR mais duas Já foi muito legal Os pedais aqui Acho que vai ser Aqui, né Pedal, damper A single 1 A single 2 No outro só tinha a single 1 HDMI HDMI Dois Dois portos USB aqui Diferente, né Ó, tem que colocar o raio Tem umas coisinhas novas aí Oi, tensão Pra caber mais Bora, bora Um item A tela, a resolução É o PA4 É, é o mesmo Alun Pre-load A versão Da primeira Com certeza Deve vir algum bugzinho Eles devem lançar Outra versão depois É isso É isso Agora eu vou olhar Ó, os botões Gostei, vem Gostei Esses botões aqui Espere Mas conforme Eu acho que o start Vai ser o mesmo do sangue O outro start aqui Start stop É isso Vou tocar Valeu, galera Foi só pra Compartilhar com vocês Essa Essa Como é que fala? Essa descoberta Aqui Esse unboxing Mas é isso Vou dar uma vestida aqui Depois eu posto mais vídeo Tamo junto Valeu Desculpa a ausência No canal Porque A ausência Que dá a condição De ter, hein Tamo junto Vamos lá